Antes da feira, vamos embora, tá saindo. É assim que tem que aproveitar a vida. O pai, hoje você vai atender alguém especial? Especial não. Não, alguém. Vou atender o Emílio, que vem aí, vai me trazer dinheiro. É assim. É bom que atendeu o Emílio, porque também ele não vai se opor em ser filmado, né? Não. Só que eu não sei a hora que ele veio, né? Mas você avisa, tá? Tá bom. Mas eu quero filmar você trabalhando. Tá. Tá? Tá bom. Pô, ele deve guardar a minha calça. Será que tá faltando pra que esse filme fique bem? Bem assim, um exemplo da rotina, você botar naquela rádio escala. Mas eu nem sei mais onde fica a rádio escala. Então, acho. Bem que eu tento, tento, mas não aparece. Acho que tá com aquele probleminha do botão, né? A Vlada enconcertou aquele problema, pô? Enconcertou, mas você deu um soco aqui forte, e aí ela funciona. Então, peraí, deixa eu ver como é que... Já que eu cheguei, deixa eu ajeitar aqui minha cadeirinha. E essa daqui é que me fez sustentar quatro filhos. Tá tudo ligado, tá tudo bem. A AX está funcionando. E agora, vou, dentro de em breve, vou pegar um jornalzinho pra ler, até chegar o primeiro cliente. Tá tudo em paz, tá tudo limpinho. A moça já veio limpar. Tá tudo bem. Agora, vou ficar aqui, pra ver meu filho me filmar. O meu último filho é o meu filho querido, que os outros já nem dão bola mais pra mim. Tá tudo bem. Ele é meu vizinho. Ele é do cliente. Aqui tá tudo bem. Bom história. Só que eu vou largar logo, logo. Vamos ver se eu largo já esse fim de ano. Se eu mexer aqui um pouquinho, um pouquinho. A água, olha. Tá funcionando direitinho. Tá ótimo. Aqui é a rádio, hein? Essa é a Rádio Scala que você gosta. Finalmente, né? A Rádio Scala, só tem música gostosa aqui, Dinker. Felizmente. Tá tua cara, a Rádio Scala, né? Só tem música do meu tempo. É. Aqui é onde eu sento. Quando não tem o que fazer, sento aqui. Pego um jornalzinho, leio até o cliente chegar. Isso porque eu tô no fim de carreira, querido. No começo de carreira, quando chegava às duas horas, eu tinha seis clientes esperando. Volta pra tomar que bom, se eu ver, eu sou a primeira, tá, disputando e tal. Tá, tô no fim de carreira. Pego dois jornais pra ler hoje. Uma entrevista que meu filho me deu a assinatura do ano inteiro. Tô aqui com a Gatinha aqui. Tudo ótimo, né? Então tá, quando ele chegar, você vai me dar um alô lá pra eu vir aqui, que eu vou ver você trabalhando. Tá, tá, tá bom. Deixa o inglês me chegar aí, aí eu acho que vou aquele mesmo. Então tá bom. A revista aqui é bonita, né? Coitado do Pinochet, tá acabando, tá até um acabadinho. Graças a Deus, devia ter acabado alguns anos antes, uns 30 anos. É, tá pagando agora, né? Ah, tudo bem, filho? Já não sou? Já. Eu já tinha amostado quando vim pra casa. É. Tudo bem? Então eu comprei o presente. O presente pra mim? É. Pra quê? O que que é? É? O que que é que eu vou fazer com o presente? Eu não sei se eu já te dei esse CD um dia, que eu tenho a impressão de ter dado, né? Vai me dar sempre o presente? O sinal fechado, Chico, não. Tem certeza? Você não tem o CD disso? Tem certeza. Sabe qual que é a música que ele tem aqui, aí, né? Chico Buarque. Mas você sabe qual a música que tem aí, irmão? Ah, não sei, mas tô vendo agora. Qual o vazio, festa com o filho que eu quero ter, cuidado com a outra, lágrima, a cor do amor, sem compromisso, você não sabe amar. Me deixe muito o sinal fechado. Tá, mas você sabe qual que é? Um motivo por causa que eu não preciso. Ah, aquele, 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 mas qual é ele? Hã? Um que mexeu com você um dia. Qual é ele, cara? Não me lembro, não. Ah, o filho que eu quero ter. O quê? O filho que eu quero ter. Ah, é? Você não lembra? Eu lembro. Lembro que nós estávamos na cama, lá em casa. É, você comprou esse disco, na época, em 76, por causa dessa música. É. E que você começou até a chorar. Eu não posso ouvir essa música. A música, mas essa coisa, a música é linda. Faz tempo que eu não me ouço, mas pô, pô. Tudo bem, filhão? Tudo, pá. Bom, eu vou trabalhar. Tá, tá bom. Ah, depois você chama. Tá. Tá bom, Rodrigo? Oi, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, que bom? Tudo bem, senhor. Calor, né, senhor? Nossa. É, agora vai começar, hein? E ele? O que faz o bicho nesse calor? Olha, olha, olha. Olha, olha esse aqui, ó. Isso aqui deve fazer um casal. Pera aí, cuidado com essas coisas que eu vou levar pra ele sair, aí não vai ele. Não vai fazer xixi aí, eu não. Não, olha lá atrás de você, ó, como ele é bonitinho, pai. Ó, olha o jornal lá atrás, ó. Botei o jornal, ó, como ele tá treinadinho. Tá vendo? Tem que adestrar. Ele não vai fazer xixi, não. Não. Não, não. Tô falando. O que você já me falou que ele faz nos lugares combinados, mas calcule se ele vai, aí. Aqui é roupa que nós vamos levantar. Não, mas ele não vai. Ó, olha lá, olha lá. Olha lá. A Dulce deve estar morrendo de inveja se ela ver isso. O cara comprou um que tá dando o maior problema. Tá? Com quantos anos? Ela comprou cachorro grande. Três vezes, tá? Ficar grande, mijando, assim, a esmo lá. Mas tem ensinável, né? Tem nada. Tem aquela paciênciazinha pra ensinar, né? Não tem. Foi lá. Não tem ensinável. O cachorro, o cachorro, viu? É dedicação também, viu, Samar. Que dedicação. Ele não vai aprender sozinho que eu tenho que fazer estímulo aqui. O que é isso? E dá trabalho também, né? Tem uma animazinha desse. Querendo ou não, dá trabalho. Não é só alegria, né? Eu tive... Eu tive um... Quando... Quando criança... A minha mãe deu... Uma senhora deu um cachorro pra nós. Falei, vocês vão ter que brincar bastante com ele pra eles acomodar com vocês. Então... Olha, o filme é o lábio, pô. Você fica fumando a gente aí, né? É, sem graça. Aí, no... Prendemos o... Começamos o... Prendemos em casa pra ele não sair. E fomos brincando com ele, brigando, até que percebemos que ele já estava acostumado conosco. Começamos a sair com ele. Nós saímos correndo, ele saia correndo. Ele saiu. Ele veio de carro, ele atravessou a cidade inteira. Nós morávamos no baile, ele atravessou a própria cidade e foi lá. A casa da mulher que tinha trapo pra nós. Ah, é? Vai fazer cocô. O antigo dono. Nossa. E vai fazer um pouquinho fora. E aí a mulher, pô, agora não dão mais. Depois... Pô, você conseguiu sujar aí, hein? Você tá sendo bem alimentar, né? Olha a quantidade, hein? Você leva junto, dependendo de onde você vai, né? Mas eu vejo aquele pessoal que tem cachorro grande. Tem uma vizinha nossa lá, ela foi viajar, acho que não sei, ficou mais de quatro dias. Imagina, quatro dias o cachorro lá põe a ração, o animal é irracional. Olha lá, gente, ó. Tudo no primeiro dia. Fez xixi de novo, mano. O cachorro, o cachorro grande, o cachorro comeu tudo, tem dois cachorros aliás, um morreu por tempo. O cachorro comeu tudo no primeiro dia, resultado, no segundo dia, no terceiro e no quarto dia, não tinha mais comida. O cachorro uivava a noite inteira, a gente não conseguia dormir. E não tinha ninguém lá. Agora, um vizinho nosso, ele tem só uma filha, ele vai estar namorando aqui em São Paulo, né? É a casa vizinha nossa. Então, ele deixa um cachorro lá e não perguntei pra ele, nós não temos muita intimidade, não perguntei pra ele como que o cachorro come, de que maneira. Parece que existe um jeito de um negócio que gira e um dia, depois gira outra vez, porque tem poções de comida, mas eu não sei. O tipo do negócio programado, assim, pra não sair toda a comida de uma vez. É, porque o cachorro... Aqui você não pode subir, não é? Aqui você quer subir pra brincar comigo? Você quer subir pra brincar comigo? Você quer subir pra brincar comigo? E o cachorro, dessa última semana, porque a Marília está constante lá e eu estou indo quase para o fim de semana, o homem não apareceu. Então, depois duas semanas e o cocô do cachorro aparece, assim, ele fica preso. Mas um monte de cocô. Mas você tem um monte de cocô também, ele está comendo. Agora, como ele está comendo, eu não sei como é que é. Não atende. Não, olha, pra ter cachorro nessas condições, dá dó, né? Não, dá dó, porque tem três cachorros que faziam uma guerra lá conosco. Às vezes nós íamos pro quintal, os cachorros começavam a latir, então eram estranhados. Ele levou dois com ele e deixou um só lá. Dá dó. O cachorro fica sozinho. De vez em quando eu vou pro quintal, ele sobe e me olha assim um pouco e daí vai embora. Ele não é agressivo. Tinha um outro que era agressivo, então ele, o terceiro, ficava desesperado quando nós estávamos com o cachorro. Ele disse, não, ele fica sozinho. Eu não faria isso. Eu também não, eu ia ficar com dó. Eu quero ser sincero. Por isso que eu não quero ter. Eu não quero ter porque eu não faria essas coisas. Já vai. Deixar o cachorro duas semanas longe, sozinho, na casa. Não, mas depois, o problema de você ter um animalzinho desse também, ele pensa que morre, né? Com dó que você fica assim, né? Você fala, pô, tem aquela... Passa 10 anos, passa logo. Ah, sabe? Então, a gente não teve mais, sabe? A gente teve um, não teve mais, sabe? A minha mãe cogitou em ter. Talvez até a avó te ter algum dia, sabe? Mas é que também é isso que o senhor falou, é verdade, pô. Você vai viajar, querendo ou não, você fica um pouco preso, sabe? Você fica... Apesar de que a nossa era pequenininha, era tipo miniatura mesmo, a gente levava a penha no carro, ela ia tranquila e tal. Mas você não podia fazer uma viagem, por exemplo, de um mês. Você viajava antes de fazer viagem de fim de semana, mas fazer uma viagem de um mês não dá, não dá. Não é fácil, não. Ele requer assistência. É, é quase que nem uma criança. É, é, uma juliança, então você fala assim, nós vamos viajar, vamos deixar comida aí, eu não sei qual é o sistema, ainda vou qualquer, eu vou perguntar pro vizinho o que ele faz, que alguma coisa ele faz, ele não põe só a comida inteira, porque ela estraga, não tem jeito. E se puser de uma vez, o cachorro come tudo um dia. É, come mais, eu vou comprar o que você sabe dele. Mas se o senhor se informar, fala pra mim que eu tô curioso até aqui. É, porque tem que ter um truque qualquer. Existe. Eu suponho que fosse qualquer coisa que girasse e cada dia aparecesse. Abre um compartimento que a comida entra ali, um pouco, acaba, tem coisa demais. Ele só não tá gostando de chinelo. É, ele quer morder, pai. Pelo contrário, acho que ele tá gostando de chinelo. Não, morder o chinelinho, ele gosta de brincar de morder chinelo. É, então é isso. Ô, ô, vamos lá em cima, ver as fitas lá. Vamos, vamos. Faz um carinha nele aí, pai. Ele é uma gracinha, né? Isso que você filma dá pra assistir imediatamente, assim, se você puser no... Dá, sem som. Agora, ele... Ah, sem som? Não, dá pra, assim, dá pra assistir aqui nesse... Não, não, eu tô falando, se você puser, jogar no adaptador e jogar no... Já, imediatamente. Agora, quando você... Ele tá cheirando cachorro, né? Cê acha? Tá. Mas, ô, Samara, qualquer cachorro que não tem aquele pelo bem ralinho, sabe? É difícil de evitar, não é? Difícil, pô. É realmente. Sempre vai ter um cheiro, assim. Não tem jeito, né? Pai, ele quer... Ele quer ficar... Não, melhor, quando é assim, dá o chinelo logo. O que ele... Não, tá? Ele estraga, ele morde? Não, não estraga, meu pai. Ainda mais que é couro, isso. Ele gosta de brincar. Ele estraga, ele só, assim, vai fazer umas pequenas perfurações. Não, não estraga, não. Não, mas ele tá com uma mandíbula aí que eu vou te falar, né? Eu acho que isso daí não é xoxô, é demônio da Tasmânia. Ai, que barato. Ih. Agora, eu não... Eu... Eu...